Rapaz, o que tá acontecendo? Corta pra eles, por favor. Eu vou ficar mandando salve pro meu vizinho, pro meu primo lá de Araraquara. Senhoras e senhores, Daiane dos Santos e Dani Norton na pista do Domingão. Senhoras e senhores, Daiane dos Santos e Dani Norton. Senhoras e senhores, Daiane dos Santos e Dani Norton na pista do Domingão. Senhoras e senhores, Daiane dos Santos e Dani Norton. Senhoras e senhores, Daiane dos Santos e Dani Norton na pista do Domingão. Senhoras e senhores, Daiane dos Santos e Dani Norton. Que bonito, hein, Donadeia? Poxa, é isso aí eu faço mole mole. Vai, vai. Meu filho nem a rodada do braço eu consigo. Desmonta, senhora. Eu quero estar lá em cima. Jade, essa sua amiga sempre foi tinhosa, assim, de ficar treinando, 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 até acertar? Extremamente, né? Não só ela, mas o quanto ela exigia de nós também, né? Assim, de a gente querer dar o máximo, né? Acho que... Muito do que a gente tem de referência como líder de equipe, como exemplo de mulher, é... É, ela sempre foi ela, sabe? A Day e a Jade, elas são referência para a ginástica artística. Tudo que a gente tem hoje, a gente tem que agradecer principalmente a elas por ter dado visibilidade ao nosso esporte e ter mostrado que era possível a gente chegar cada vez num lugar melhor. Então, é muito grata por isso. Muito feliz que você estava aqui, prestigiano, viu? E agora, chega de rasgação de seda para a Dayane. Fátima Bernardes, você como jurada artística é quase uma jurada técnica. Não, não sou, não. Não vem com essa nada. Então, agora, com calma, agradeço a sua presença. Eu quero saber qual foi a sua primeira impressão da primeira performance desta noite de Dayane do Santos. Olha, eu estou muito emocionada, Luciano. Sabia que eu fiquei, assim, muito emocionada mesmo, Dayane, de te ver. Muito, porque durante muitas vezes, eu apresentando o Jornal Nacional, quando eu via o seu solo bem longe de mim, e eu tinha muita vontade de voltar daquele VT, aplaudindo você. E hoje eu pude fazer isso aqui. E hoje eu vi você antes de começar, o que me emocionou foi isso. Você ficou olhando para baixo, você não assistiu ao VT. Eu te imaginei concentrada, como muitas vezes você deve ter ficado concentrada antes de entrar nos ginásios. E você arrasou. Eu encontrei ali... Eu encontrei no Lindy Hopper aquela energia daquela menina fazendo brasileirinho, sabe? Levantando a plateia. Eu encontrei... Eu acho que vocês dois conseguiram trazer essa interpretação, essa... Esse fogo, essa energia. É... Te confesso que eu não sei que passos você fez. Mas como eu aqui... Porque eu fiquei muito absurda no todo, sabe? Eu fiquei muito, muito mesmo emocionada com a sua apresentação. Foi lindo. Parabéns também para você, Dayane. Eu acho que vocês conseguiram fazer um par lindo. Se eu estivesse numa festa, eu certamente teria levantado para dançar nesse momento. Não dava para ter ficado sentada. Nossa, que vontade de sair. Nota... Eu não dei a nota. Nota 10. 10 de Fátima Bernardes. Obrigado pelos comentários. Realmente, Libertragem está com moral. A gente ouve agora. Ouvimos Fátima Bernardes, agora vamos ouvir Sandra Neyberg. A dupla aqui, falando da dupla da Li, Dayane. Aliás, assim, vocês podiam adotar, né? Esse Dayane é legal. Menina, você é uma bonequinha. Você sempre foi uma bonequinha, mas ela entrou ali, né? Como uma bonequinha. O Dani deu corda e ela foi. E ela saiu pulando num pé só. E você sabe que eu gosto de ficar vendo no ensaio o que que rola para depois ver aquele passo aqui, né? Se ele saiu, se ele não saiu. Porque a gente viu ali que aquele giro, né? Você levantando a perna. Aliás, sem baixar essa perna. De saia. Você não só executou maravilhosamente bem esse passo, como as acrobacias foram fantásticas, né? Maravilhosas. Ai, delícia, Dayane. Adoro, adoro isso. E então eu tenho que dar dez, né? Dez de Sandra Neyberg. Cali, Jesus. Bom, primeiro eu queria saudar. Hoje é dia de Jorge. Hoje é dia do nosso glorioso São Jorge. Amém. Vim para homenagear o meu padroeiro, meu pai de cabeça. Olha, realmente, o Lindy Hop é uma dança muito específica e muito cultural. Ela não é muito praticada, infelizmente. A partir dos anos 80, 90, ela voltou com o boom das danças de salão. Ela voltou, mas não. São grupos pequenos, são poucas pessoas que dançam o Lindy Hop. Até porque é um ritmo frenético, é muita energia. São músicas com ritmos muito para cima, muito rápidos. Mas vocês conseguiram trazer um pouco desse Lindy Hop, né? Com os breaks, no momento do Charleston, que é na posição básica, fechada. E nos momentos do Swing Out, que é quando está solto, né? Quando vocês têm o poder, vamos dizer assim, da improvisação. E foi legal os momentos do Swing Out, os momentos que vocês tiveram, tanto o Charleston, tantos os movimentos que vocês fizeram, como o Black Way, como o Swing Out, né? Que vocês já disseram antes. Mas o Trip Step, usando os contratempos, da forma correta. Parabéns pela coreografia, parabéns pela execução. 8,5. Muito bom. Eu dei para a cara da Lívia agora. Eu estava ali, falando os pássaros, assim, ó. Assim, ó. Nice to meet you, nice to meet you too. Essa dança, ela não fala português, né? Não, a maioria dos movimentos. Mas os movimentos, eu identifiquei dois, assim, que eu acho que enquadra a nossa língua. Que teve aqui um coice, né? Traseiro, das patas traseiras. E teve o ioiô, olha meu chibiu. Que foi sensacional. Eu gostei muito. Obrigado, Olivia Andrade. Ela é a tecla SAP da dança do Samoa. Depois de ouvir calinha de Jesus, vamos no rolo, a plana Botafogo. É, essa dança é uma dança afro-americana, mas a gente conseguiu ver muito essa energia, esse, como o Carlinhos falou, os passos, esses hops e esses, não só os hops, mas os kicks das pernas, que isso foi muito bem. E é uma dança que essa, sim, se propõe e é possível fazer muitos movimentos acrobáticos. E hoje a gente tem aqui a Daiane, que pôde exemplarmente mostrar muitos acrobáticos. Parabéns, Dani, porque também não é fácil saber fazer isso com a Daiane, que é até uma responsabilidade. Parabéns, 8,6. Olha só, hein? Muito bem, Zebrinha, seu comentário e a sua elegante nota hoje. E aí, toda linda? A boneca foi escolha devida. Porque pra interpretar uma boneca, você tem que ter, antes de tudo, disciplina e super controle corporal. Você mostrou isso nessa dança, que exige isso, ok? Dificuldade pra você não é dificuldade, eu acho que você brinca com as dificuldades. O que aconteceu aí nessa dança, vocês preservaram esse ritmo. Inclusive, antes e depois das acrobacias, vocês estavam dentro do ritmo, ok? Você entendeu a dança, você fez um salto, um triplo carpado, desde a versão passada. Hoje você chegou aqui, entendendo essa dança, comendo essa dança, como diz a Ana Bahia. A gente come dança, a gente mete dança. Vocês meteram dança, 8,6. Olha só, obrigado, Zebrinha. Daí, Dani, vocês arrebentaram. Sobretudo.